Olha, bem-vinda. Obrigada. Como é que foi o teu Natal? Foi intenso. Foram 30 pessoas. Na tua casa? Na minha casa. 30? 30. E conhehaste-te para elas todas? Todas. Vários menos. Ah, menú infantil. Menú vegetariano. Mas espera, quando é que começaste a ser... Estou parva com isto. Começaste a preparar tudo isso? Incluindo compras. Então, incluindo compras foi desde o dia 18. Ai, minha nossa senhora. É uma profissão. As pessoas esperam que se tiverem grandes feitos culinários, eu acho, não é? Era só bacalhau. Na verdade, é a refeição mais simples do ano. É só bacalhau. É aquele cozido ou fazes uma coisa assim? Fiz no forno porque houve um problema técnico. O que é que é um problema técnico? A minha mãe ficou de trazer uns rechôs para manter a comida quente à mesa. Porque eu, obviamente, não tenho panelas para cozer bacalhau para 30 pessoas, não é? Mas vá, mesmo que nós... Os adultos que comiam o bacalhau eram 17. E quando a minha mãe chegou, com tudo e mais alguma coisa, eu disse-lhe, então e os rechôs? Ah, olha, esqueci-me. Deve ser que ficaram no Alentejo, não dava para voltar para trás, não é? E eu pensei, então agora temos de resolver aqui o assunto. E foi tudo no forno, o que na verdade é muito melhor, porque o bacalhau cozido às vezes é muito desenchabido e as pessoas ficam assim um bocadinho, tipo, tristes, não é? Pois é, parece comida doente. E foi tudo no forno, temperei o bacalhau depois com azeite, alho, louro, assim, mais umas coisas. Fiz as batatas assadas no forno, que também dá muito cachê. As couves e as cenouras cozi e depois salteei, escaldei mais propriamente. Os ovos também foram cozidos e o polvo também foi cozido, portanto... Ok. Fiz. Muito bem. E está tudo arrumado já? Já. Bem, isso é incrível, não é? Conseguei acabar na segunda. Sim, é que depois... A que horas é que acabou isso? 30 pessoas não saírem de casa? Mesmo ao fim da noite... Ah, não, ao fim do dia de 25, porque há muita gente que vai ainda regressar das suas casas, não é? Ok. E o fim das arrumações foi a 26. Uma mulher brava que temos aqui, muito bem. Heroína. Temos um novo livro, chama-se Ala Barrios e as fotografias são incríveis. Eu não como isso tudo que tens aí, porque usa muita xixa e eu não como... Desculpa. Adoro esse termo técnico. Eu juro que eu cada vez que mando um livro, fico sempre a pensar, poça, que vergonha. Ainda não é desta. Mas tem algumas coisas que dão para ti. Algumas coisas que dão para mim, porque são vegetarianas, mas as fotos são espetaculares. São livros diferentes os teus, de tudo o que existe. As fotografias são também, voltando ao tema, de teu marido, Carlos, é isso? De Carlos, lá está. Que é fotógrafo. Então está aqui uma união perfeita e não é nada fácil fotografar a comida, não é? De maneira a que fique com um bom aspecto. É tudo verdadeiro. É tudo verdadeiro. Não ponho verniz. Porque há truques, não é? Há montes de truques, mas, para mim, aquilo que me faz mesmo muita confusão é quando tu vês uma receita lindíssima e pensas, vou fazer. E a tua fica sempre diferente. É claro que se tiver em verniz, fotografam lindamente, ficam maravilhosas, mas é quase como, é uma espécie de Photoshop da própria fotografia e da própria receita. E aqui, neste caso, a gente não faz isso. Portanto, às vezes há comida que não é bonita e assumes mesmo isso. Mas adorava saber os principais truques para as fotografias que vemos de comida. Gostava, mas já lá vamos, já lá vamos. Então, contando agora, tens três minutos, Joana, para falares do que quiseres. Mas, eu achei que era muito pertinente falar de um tema fraturante, que é o bolo rei. Ah, de facto é. É um tema fraturante, estás a ver? Fratura, fratura aqui. Sim, sim. Portanto, eu não sei se há bolo rei lovers ou não aí desse lado. É meu bolo favorito do mundo. Tivemos esta questão há dias. Isto do mundo. Se não és a pessoa mais atípica que existe no universo. É, porque era o bolo preferido dela de todos. Eu adoro. Eu e a Inês achámos estranho. Eu até gosto, mas daí ia ser o meu bolo preferido, achei mesmo um caso bizarro. Por favor, porquê é que é o teu bolo favorito do mundo? Adoro a consistência, adoro o sabor, adoro o doce das frutas cristalizadas, que eu não entendo quem é que as quer tirar. E é maciço, é um bolo maciço, que tem frutos secos. E não é muito doce, não é? Por isso é que é bom para ti. Não é muito doce, é verdade. Exatamente. E serve fresco, serve mais velho, torrado. Ou seja, tem uma amplitude de utilizações. Gosto muito. E tu, Joana, odeias? Não odeio. Gosto de alguns específicos, não é? Pois aqui na zona de Lisboa há várias parcelarias com cada um com o seu. Há uns que eu gosto, aquele mais banal, digamos assim, sabem que eu tenho um gosto muito requintado, não gosto tanto, ou seja, por exemplo, nem pastéis de nato eu gosto de qualquer um, qualquer pastéis de nato é fácil de ser bom. O bolo rei tem que ser um assim mais específico, mais elaborado para eu gostar. Então e o que é que a comentadora desta manhã tem a dizer sobre este assunto? Não, eu adoro bolo rei, eu achei que o bolo rei é super underrated, coitado. É mal visto, não é? Não sei o que é que se fez ao bolo rei, arruinaram a reputação do bolo rei e eu, há uns anos para cá, divirto-me sempre muito a pensar sobre porquê é que se odeia tanto o bolo rei, porquê é que há assim uma geração inteira que não pode ouvir falar de bolo rei e diz que o bolo rei é assim só um elemento decorativo, que fica uma rosca, uma rosca, fica ali na mesa, podíamos começar a comprar de plástico, só mesmo, pronto, fica de um ano para o outro, limpas-lhe o pó, trata-lo bem, isso é só para estar na mesa as coisas de criar o desperdício. E o que é que achas destas variações que há agora? Ah, bolo rei de chocolate, bolo rei... Eu acho incrível, é muito inteligente, as primeiras variações de bolo rei que eu comi foi assim que comecei a perceber que bolo rei era de facto incrível, foram feitas por um confeiteiro da minha terra chamado António Melgão e o António fazia uns bolos rei sempre diferentes todos os anos, de frutos vermelhos, de pera, o de pera então era incrível, umas coisas sempre muito luxuriantes e ele na verdade foi extremamente inteligente porque a massa do bolo rei é absolutamente divina, é assim uma espécie de pão doce aromatizado com uma bebida alcoólica à escolha e citrinos, portanto é mesmo uma massa fantástica. Eu também acho, eu concordo, devia haver bolo rei daquela maçã específica e ficava bolo rei neta. Por exemplo. Estão pessoas aqui que... Mas o próprio nome chama-se bolo rei, por alguma razão. É o rei dos bolos, não é? Porque é o rei dos bolos. É o rei dos bolos. Ora, encontraste alguém que defenda a tua causa. Pronto. Pronto, era só isso, depois podem... E sabes fazer o teu próprio ou compras? Faço o meu próprio. Claro. O ano passado até tive uma aventura, uma aventura no bolo rei, uma aventura com o bolo rei, em que decidi que fazíamos e confeccionávamos os nossos próprios bolos rei para venda, etc. E não era o bolo rei típico, porque sabe-se que a malta não curte muito a fruta cristalizada, que na verdade é uma coisa extraordinária. É, é tão bom. É tão bom. Adoro cerejas cristalizadas. É maravilhoso. É a cereja cristalizada no topo do bolo rei. Vive-se bem deste trabalho que tens, como uma pessoa que faz livros de cozinha, que tem programas de televisão sobre cozinha, dá para viver... Queres perguntar que é ser rica? Não, não ia tão longe, não queria saber se ela era rica ou não. Eu quero saber se vive bem disso. Ou seja, se é uma arte que dá de comer em Portugal. Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais a comida é um local congregador, não é? Porque toda a gente come, toda a gente precisa de comer. E em Portugal gostamos muito de comer, não é? Em Portugal existe uma grande cultura da malta que gosta de comer, não é? Cada vez há mais foodies e há mais pessoas que... Entendidas, não é? Partilham as suas receitas. Ou seja, não diria que seja um nicho, porque não é um nicho, mas havia uma coisa que eu não queria, era ter um restaurante, porque me dá muito stress. Se os meus pais tiveram um, e de alguma forma eu já percebi que também não queria ter. Ok. E na verdade eu nunca achei que fosse muito possível continuares a divertir-te com tachos e panelas, sem teres um restaurante. Portanto, esta possibilidade que se abriu com o primeiro livro de receitas, que depois passou para ir à televisão demonstrar o livro, e depois passou para, de repente, estás a cozinhar num programa e agora tens o teu spin-off, não é? O teu spin-off. Tens o teu... Sopa de spin-off. É giro porque falaste em ir à televisão, e isso lembrou-me uma notícia que vi ontem. Só vi o título, espero que não seja enganador, que dizia, Cristina Ferreira, arrepende-se de ter terminado com o dia de Cristina. E lembrei-me que tu ias lá cozinhar naquela cúpula prateada. Na cúpula, exatamente. Tens também pena que tenha acabado nesse sentido, gostavas de ainda estar na cúpula a poder... É porque era, obviamente, nos teus programas, em canais específicos de cozinha, mas fazer numa CIC, numa TV, chega a mais gente, não é? Sim, foi a maior aprendizagem da comida, que é tipo, quando tu cozinhas na televisão, podes fazer 50 mil outras coisas na televisão, mas cozinhar na televisão é, efetivamente, uma coisa que chega a todas as pessoas e a muitas pessoas, da forma mais positiva e está, às vezes, também da mais negativa, porque há pessoas que não gostam da tua forma de cozinhar, acham que aquilo não é credível. Para as pessoas ofenderem-se como uma forma de cozinhar. Sim, sim. Esta senhora manuseia muito mal as batatas. Estão ofendida. Já me disseram que quando descascava batatas, deixava-me da casca. Mas eu depois lavo as cascas e faço as cascas de batata fritas. Aproveitando, e peço desculpa... É sempre aproveitando. Parece o momento de Santana Lopes, que se zangou quando o jornalista foi ter com o Mourinho, não é? Sim, sim. Vamos ao momento de Cristina Ferreira, se não te importas. Desculpa, mas é que é atual, é do hoje. É uma mensagem que ela deixou no Instagram, uma mensagem de força, e queríamos passar aqui na rádio. Pode ser? Pode. Então, ela deixou isto. Vamos lá. Força! Não tenham problemas de sentir o medo. O medo só indica que é uma coisa do caraças. Cá está. A mensagem de Cristina Ferreira, deixada agora nas redes. Não, eu acho que já sei o que é. É um teaser para as próximas Cristina Talks. Sim, é isso, é isso. Já posto alguma Cristina Talks? Não, ok. Vou estar a preparar o programa do 24 Kitchen, a nova temporada. Ok, quando é que começa? Começamos a gravar dia 16, e tenho muitos guiões e muitas receitas para acabar. E é isto que fazes tudo? Fazes o guião, fazes tudo? Sim, faço tudo. Escolhes que receitas é que vais? Pensamos nas receitas e nos temas do programa, porque cada episódio tem um tema, e os temas são sempre muito variados. De que género? Imagina, comidas dos desenhos animados. Já estou a gostar. E começas a pensar... É o Garfield a comer lasanha? Coisas desse género? Sim, por exemplo, no episódio das comidas dos desenhos animados, tivemos as almóndegas da Dama e o Vagabundo. Incrível. A tarte de arandos da Branca de Neve, que isso é incrível. Tem uma fotografia que faz lembrar... As cores fazem lembrar aquele perfume Lulú de Cacharel. Vocês lembram-se? Sim, claro. Lulú, c'est moi. Oui, c'est moi. Que é assim, azul e encarnado. E pronto, pensando nestes temas, o que é que tu podes fazer? Os programas para as amigas vegetarianas, por exemplo, Donde Saia e um Banoffee, cuja receita não é minha. Vegan, não é? É da Patrícia Marques, que é a maquilhadora do programa. Mas o resto são... Que é vegan e fez o favor de partilhar a sua receita. Porque isso também é outra coisa que existe neste universo, que é uma partilha infindável de modos de fazer... Pois, como é que se faz isso? Tu mudas é... Tu usas receitas que já existiam. Algumas. Algumas. A maior parte das receitas... Tens a que mudar. São memórias daquilo que tu queres... Daquilo que tu comes, daquilo que tu gostas. Há coisas... O meu repertório mais imediato é um repertório tradicional alentejano. Portanto, é um património imaterial, não é? Olha, claro. Sim, mas deixa eu... Desculpa interromper-te, Ana. Tens coisas aqui que não têm já nada a ver com isso, não é? Sei lá, um carilo lavagante. Deixa cá ver há bocado. Passei aqui por uma coisa também meio exótica. Diz lá algumas das receitas que é para as pessoas conhecerem melhor o livro. Um Ratatouille. Um Ratatouille também é do episódio... Um Beats Wellington. Um Ratatouille também é do episódio... Mais coisas. Dos Zinhos Animados. Uma tátula é de salgada. Vi aí o doce da minha casa. O tal salame verde que eu agora vou ter que fazer porque já fiquei obcecada. O salame é salame e depois são sandes de salame. Portanto, fazes um salame e depois fazes um brigadeiro, recheias o salame com o brigadeiro e depois passas por pestacho. E depois morres. Mas morres muito feliz. Mas morres feliz, mas feliz. Então, Alá Barrios é o novo livro e o programa da Joana Barrios está no 24 Kitchen. Diz. Esqueci-me, dia 4, hei de estar no Corte Inglês. Ah, ok. 4 de janeiro, assinar livros, fim da tarde, Corte Inglês. Fim da tarde, 5 horas, acho eu. A partir das 5 horas. Corte Inglês de Lisboa. Exatamente. Portanto, se tiverem livros dos meus, ou não, se tiverem livros que vos apeteçam, eu assino todos. Livros no geral. Olha, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Bom ano. Bom ano. Que seja muito bom. Estou às berres no microfone. E que para o ano estejas aqui de volta.